Vamos ensinar neste vídeo como regularizar seu drone obtendo autorização de voo dado pela ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil. Uma dúvida em geral é, será que nós compradores temos que homologar nosso drone na Anatel? A meu ver, a regularização de equipamentos na Anatel deveria ser realizada pelo fabricante e não por compradores. Quando você compra um celular, por exemplo, ele transmite e recebe por ondas de rádio frequência igual ao drone. Por acaso você necessita registrar ele na Anatel? Lógico que não, isso porque quem fez a homologação junto à Anatel foi o fabricante. Conforme página da Anatel cujo link está na descrição. Além da homologação da Anatel, só poderá operar um drone quem possuir uma autorização da ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil, ou o Certificado de Autorização de Voo Experimental, SCAVE, que permite o uso de aeronaves apenas em operações experimentais sem fins lucrativos e sobre áreas pouco povoadas. Vamos mostrar que drones homologados na Anatel já aparecem para cadastro na ANAC, portanto não existe a necessidade de se criar nova homologação. Todo o processo é rápido e também gratuito. Primeiro passo é acessar a página da ANAC e criar um cadastro, caso você não possua um. O link está na descrição. Após o cadastro você receberá um e-mail com um link para confirmação. Com o cadastro feito e confirmado, agora é só acessar o site Cisante da ANAC e cadastrar seu drone. O cadastro é bem simples, clique no botão Cadastrar novo drone que fica no canto superior direito. Veja agora que já existem diversos drones homologados, vou mostrar alguns. Primeiro alguns drones da FIMI já homologados na Anatel. Agora alguns drones da DJI já homologados na Anatel. Caso seu drone já apareça na lista, isto significa que ele já foi homologado na Anatel e portanto é só cadastrar aqui para ter o certificado da ANAC para operar dentro do território nacional. Vou demonstrar como é fácil incluir um drone, escolha primeiro o fabricante, depois o modelo, no exemplo inclui o drone FIMI X8-C2022 V2. Clique no botão Gerar número de cadastro aleatório. Insira o número de série do drone. E verifique as opções disponíveis abaixo. No meu caso apenas acionei o uso recreativo. Pronto, agora é só clicar no botão Cadastrar na parte inferior e aguardar a aprovação da ANAC. Para qualquer dúvida sobre a regularização ou transferência de drones, é só gerar um comentário que responderei. Espero que tenham gostado do vídeo. Pronto, agora é só clicar no botão. Pronto, agora é só clicar no botão. Pronto, agora é só clicar no botão.